Salve pessoal, sejam todos os bem-vindos, começam a um novo vídeo, vamos aqui ó, chegou boxe nova de jogadores de destaque, chegou a boxe do Manchester City, aqui eu vou mostrar pra vocês ó, chegou vários jogadores como Halady, De Bruyne, Ederson, João Cancelo, Rubem Dias, Phil Ford, Roder e Arcane, e uma novidade pessoal, os jogadores vem com passe-bola 90, com destaque tudo 90, então você pode jogar jogador em todo estilo, só jogar bem hein, gostar disso? Eu achei top essa função que veio, e aí, se atirar algum jogador, quem quiser tirar jogador que vocês queriam, vão girar ou não, deixe um comentário, gostou do que o outro não me segue, segue aí, curte o comentário que vocês acharam e compartilha, é nóis, até o próximo vídeo, fui!